Música Bem vindos a mais chegado para a especial E hoje eu tinha vídeos, tenho vídeos preparados para subir Só que como é o dia do quadrinho nacional, dia 30 de janeiro Então resolvi gravar meio que em cima da hora Mas escolhi algumas revistas, duas revistas só Para ser rápido, mas que são interessantes e eu já queria ler de qualquer jeito Antes de começar, antes de falar sobre as revistas Eu acho que vale a pena lembrar que Durante a semana vão ter vários eventos no Brasil inteiro Em várias cidades do Brasil Sobre o dia do quadrinho nacional E aí tem feiras de quadrinhos Ou palestras, algo assim Eu sei que hoje, dia 30, vai ter uma palestra na Pandora Aqui em Campinas Com o Mário Cal falando sobre o Monstruário E a equipe que trabalhou nessa revista E depois, no sábado, dia 3 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Vão ter alguns bate-papos E uma feira de quadrinhos com artistas Acredito que artistas mais próximos aqui da região de Campinas Talvez de São Paulo venham também Mas uma feira de quadrinhos Então é legal, vale a pena Dar uma passada Vai ser... Acho que começa às 11 da manhã E vai longe até umas 6, talvez 8 da noite Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Dia 3 de janeiro também Em fevereiro, dia 3 de fevereiro No sábado Vai ter a entrega do Prêmio Angelo Agostini desse ano Isso em São Paulo Então quem estiver em São Paulo É um local legal pra se passar Pra assistir No Memorial da América Latina O metrô chega lá É fácil de... É fácil de... De acessar sem precisar de carro Até porque andar de carro em São Paulo É melhor pegar o metrô E como esse lugar tem metrô Vale a pena ir Mas enfim, vamos lá As duas revistas que eu escolhi Foi Black Friday E Orixás em Guerra São duas... Resolvi, como sempre Tentar criar uma temática E essa temática É uma temática racial Uma temática do negro Vou começar com Black Friday Do Robson Moura É um projeto Que o Robson pegou Desde 2014 De publicar uma tirinha Desde 2015 Uma tirinha a cada sexta-feira A sexta-feira negra Teve um tempo que ele ficou parado Em 2016 Mas ano passado ele retomou o projeto E compilou tudo nesse volume Que foi lançado no final do ano Pelo Catarse Eu queria pegar pelo Catarse Mas tinha um monte de coisa Que eu fui comprando E acabei só Só indo comprar Na Comic Con Mas valeu Valeu a pena comprar Mas se eu tivesse comprado no Catarse Eu ia conseguir alguns extras Cartões, postais Essas coisas Que é legal, né? É legal ter Mas enfim Isso aqui é uma São várias tirinhas Ele tem um Um roteiro bem Filosófico Porque é uma Cada tira uma reflexão Sobre a condição do negro no Brasil E de certa forma A condição do negro no mundo Uma situação As pessoas que são vítimas de preconceito Diário Por tudo que elas Simplesmente por elas existirem Mas é um Uma herança cultural Que a gente vem Vem levando desde Pelo menos desde a escravidão Se não De antes Mas aí a gente vai passar por vários Várias situações Específicas Desde Da escolha do cabelo Um cabelo afro Que é Durante muito tempo Foi considerado feio Considerado como sujo Coisas meio que absurdas, né? E a palavra meio Eu estou querendo ser bem bonzinho Porque são coisas absurdas Mas uma Ditadura da moda Onde o cabelo liso É o cabelo certo Para se ter Então a gente tem uma onda De alisamento Constante Uma tentativa de mudar O corpo Para seguir uma Uma linha Branca, né? Uma linha caucasiana Aqui são alguns heróis negros Que Fizeram sucesso Então Heróis da Marvel Especialmente Que estão em voga Atualmente Só que É engraçado como A gente vem acompanhando Discussões Tanto em Facebook Como Outras redes sociais Falando Falando De pessoas brigando Que meu personagem mudou O Capitão América Não pode ser O O O Sam O Homem-Aranha Não pode ser O Miles Morales Ou qualquer coisa Nesse sentido Porque está mudando O meu personagem E aqui a gente Tenta Tenta ter uma Nessa Pequeno Exemplo Nessa pequena tira Um exemplo De representatividade Terminando Com o fim Falando que Esse é o lado negro Da força E É triste Que Esse Falar que Esse é o lado negro Da força Como questão De representatividade Mas ao mesmo tempo O lado negro Da força Ele foi traduzido No Brasil Como o lado O lado ruim O lado mal Então O Robson Ele vai trabalhar Também com essa Com as O preconceito Que se Que se expõe Através das palavras Que são Em alguns momentos Ou em vários momentos A gente fala Algumas coisas Sem Realmente Perceber Que estamos sendo Preconceituosos Racistas No nosso discurso Há um racismo Que às vezes Ele não é perceptível Mas perceptível talvez Pra eu que sou branco E não sou afetado Todos os dias Por uma situação De preconceito Por uma situação De segregação A revista mesmo Ela começa De uma forma Bem interessante Que é o desenho De um negro De um escravo Com esse Esse aparato Essa ferramenta Muito comum No século Dezoito Dezenove Onde eles Eram presos E não poderiam falar E essa mesma ferramenta Esse instrumento De tortura Quebrado Indicando talvez Uma ideia De De liberdade Uma tentativa Uma necessidade De um grito De liberdade Que Os negros Tem que Tem que lutar A cada dia A primeira historinha Também Ela é bem Ela é bem interessante Bem É Bem precisa Em colocar um cara Que se não se diz racista Mas a gente tem Aqueles absurdos diários De frases De Não sou racista Mais alguma coisa Ou Eu não sou racista Eu tenho até Alguém que não sei o que Eu tenho um amigo Não sei o que lá Sabe Essas frases Que meio que As pessoas usam Como Um escudo Completamente frágil Só pra falar Que não é racista Mas Nada de bom Vem depois Dessas frases E aí a gente tem Várias situações Situações De preconceito Situações De tentativa De liderança E de retomada Como essa Não mate um leão Por dia Mas seja um leão Todos os dias Em cada página É uma Não digo que é uma história Mas é uma mensagem Que se completa E que juntas Trazem uma mensagem Ainda maior Bem interessante Eu acho que a arte É bem legal O traço Do Robson Moura Ele é Ele é bonito Ele é Realista Ele traz um realismo Interessante E aí Ele tem Duas partes A primeira metade Uma colorização Uma colorização Meio difusa Meio aquarelada Como Como dá pra ver Nessas Nesses quadrinhos Que eu tô mostrando Aí num segundo momento Que é Quando ele retoma As histórias Mais pra Em 2017 Ele usa ainda Essa Essa colorização Aquarelada Mas às vezes Ele muda um pouco Pra esse alto contraste Trabalhando com retícula Por exemplo Ou mesmo Nessa outra história Que eu achei Bem legal É uma folha Na verdade A página na frente E atrás Onde ele brinca Um pouco Com o lápis Trazendo os volumes Com esse Lápis Que talvez seja Até uma colorização Com lápis de cor Mas que foi impressa Em branco e preto Ainda assim Você vê Os Os volumes Sendo o jogo De sombras Expondo os volumes Bem A revista Por fim Ela termina Com essa imagem Bem emblemática Se ela começa Com um escravo Calado Ela termina Com um escravo Sendo solto Mas sendo solto Por uma bala Que atravessa Essa corrente Enfim É uma revista Que eu acho Que é um grito Por liberdade É um grito Por igualdade Mas esse grito De liberdade E igualdade É um grito Que tem que ser feito A todo dia São Reivindicações É uma luta Contínua Para que um dia Talvez A gente chegue Numa situação Onde não haja Preconceito Então vamos torcer Por isso Mas esse Black Friday O Robson Moura Ele quer mostrar Tentar retratar A nossa realidade Bem A segunda A segunda revista É o Orixás Em Guerra É o terceiro volume Dessa série Orixás Que tenta Traz um pouco Dessa Das origens Dessa mitologia De religiões Africanas Que a gente tem Por um lado Bastante influência Na nossa cultura Mas que Conhecemos muito pouco Bem Eu falei já Num outro vídeo Sobre a série Orixás Onde eu apresentei As duas primeiras revistas E lá eu já falei Essa questão De uma religião Que pertence A nossa cultura brasileira Que traz muita influência Na nossa cultura brasileira Mas ao mesmo tempo A gente conhece Muito mais Sobre os deuses nórdicos Até Os deuses europeus Romanos Gregos Japoneses Do que Esses deuses Que são mais próximos Da gente E eu ainda estou esperando Uma série Parecida com Orixás Talvez tenha E eu não tenha Eu não tenha conhecimento Mas Pegando essa ideia De origens Com uma pegada Mais Mais de quadrinho Até Um quadrinho Norte-americano Na Na forma narrativa Dos deuses Dos deuses indígenas Dos vários deuses Das várias culturas indígenas Que a gente tem no Brasil Ou teve E já foi destruída Então são É uma É um desafio Que eu faço Para os desenhistas Para que Para eles se sentirem desafiados Para produzir Essas Essas obras E se alguém conhecer Me fala Porque eu quero ir atrás Eu tenho bastante curiosidade Mas enfim Orixás Orixás Ele é Uma produção Do Alex Mir O Alex Mir Ele faz os roteiros E aí a gente tem Vários desenhistas No caso O Al Stefano Faz a primeira história Dessa revista E o Alex Genaro Com o Marvin Orle Desenham E colorem A segunda história Na primeira É uma guerra Literalmente Onde a gente vai conhecer A ideia do Do Xangô Como que ele se transformou No deus da justiça Um líder de uma tribo Que estava em guerra Com outra tribo Faz um pedido Para os deuses E se transforma No próprio Deus da justiça Pelas Ações Que ele toma Aqui a gente tem Uma narrativa Bem legal Uma Uma ação Bem desenvolvida Num texto Também interessante E a segunda história É Oshoshi As Penteceiras Yami Oshoronga Espero ter falado certo Mas é um momento Na cidade de Fé Um momento De bastante Prosperidade Que a colheita Foi muito boa Depois de Terem passado fome Anos No ano anterior O O rei Odudua Ele vai promover Uma festa E chama Todas Todas as pessoas Do reino Só que As fenteceiras Não recebem O convite Porque O O cara Que ia levar O convite Ficou com medo Do lugar E acabou Não indo Isso vai gerar Uma vingança Das penteceiras Que vai mandar Um antigo monstro Que é um corvo Gigante Para Atacar A cidade E aí a gente Tem a história De vários arqueiros Que tentam Matar Falando que são Os melhores arqueiros Do local Que eles vivem Que tentam Matar o deus Esse Deus monstro E aí no fim A gente vai descobrir A origem Do Osho Si Que é um outro Um outro personagem Dessa mitologia Africana E mitologia africana Na verdade Eu estou sendo Bem generalizante Porque a África é enorme E a gente teve várias culturas Vários povos lá Mas é essa Essa mitologia Que veio Para o Brasil Afro-brasileira Vai Se construiu aqui Mas é uma história Bem legal E eu acho que uma das coisas Mais interessantes Além da história Ser bem desenvolvida É que o O Alex Mir Ele traz tudo Através Ele escreve Esse roteiro Depois de uma pesquisa Bibliográfica Que ele apresenta aqui Então Antes de tudo Essas revistas Essa série Orixás Que eu considero Até uma Uma série de divulgação Cultural Ela serve também Para instigar As pessoas Que leram A ir atrás Dessa bibliografia E conhecer mais Sobre esses Sobre essas histórias Sobre esses personagens É um incentivo Para ir atrás Dessa cultura Bem É isso A arte Eu achei bem variada Eu Por gosto pessoal Eu gostei mais Da primeira Do primeiro artista Do Al Stefano Do traço dele Não que o traço Do Alacigenaro Com as cores Do Almar Vignoli Não sejam boas Elas são Muito Muito boas Elas são Elas são Muito competentes A história É bem contada Mas por questão de gosto Eu achei mais interessante O Alves Stefano E Bem Essa é a história De Orixás Vão atrás Tanto De Orixás Quanto Black Friday São duas revistas Bem interessantes Eu vou ficando por aqui Comentem aqui O que vocês acham Dessas duas revistas Se vocês já foram atrás Se vocês já leram Comentem aqui Se vocês conhecerem Alguma história Alguma Revista sobre Mitologia indígena Me avisa Porque eu quero Eu quero ler também E comenta aqui E bom dia Do quadrinho nacional A gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.